E estamos de volta e está na hora do Boletim Esportivo. E quem já está aqui com a gente é a Giovanna Borges. Boa tarde, Pedros, e boa tarde para você aí de casa. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim Esportivo. Bom, gente, nessa semana a gente deu uma espiadia no treinamento das meninas do Vozão e ficamos por dentro de tudo sobre a preparação delas para o início da temporada. Após uma ótima participação no Campeonato Brasileiro da Série A2, o time feminino do Ceará acabou sendo eliminado nas quartas de final e se prepara para novos desafios. Agora o foco é outro. As meninas do Vozão se voltam focadas para o Campeonato Estadual e para a Copa do Nordeste. Mas para isso, a preparação é pesada. Essa semana foi uma preparação bem intensa, né? Pela pausa que tivemos, acredito que a comissão está priorizando mais agora no início a parte física da gente. E assim, no meu ver, eu acho que o time voltou bem e agora vamos evoluindo, né? No Campeonato Cearense, as meninas somam dois títulos e terminou o ano de 2020 em segundo lugar. A atleta Lívia Amborges comentou das expectativas e metas para essa nova temporada. As melhores, né? A gente está aí para disputar dois campeonatos, um ainda é vago, mas a gente quer título. Embora, como a TN tenha citado, a gente não conseguiu o objetivo do clube, a gente tem que continuar treinando, procurando evoluir. O time teve a troca do treinador, vem com novas jogadas, novo estilo de jogo e a gente está evoluindo. Pegar condicionamento físico e a gente tem as melhores expectativas aí, trazer título para o Ceará, né? Após a saída de Jorge Vitor, o técnico Arivelton Viana, ex-atleta do clube, assumiu o comando do time e falou sobre o sentimento de defender as mesmas cores, só que agora de outra forma. Tido a oportunidade de jogar pelo clube, foi uma grande honra para mim, né? Então, sou muito grato a Deus por tudo que a gente tem realizado, a gente tem iniciado no clube do Ceará, né? Tido essa honra. E agora uma fase nova, né? Antes mesmo de parar de jogar, eu tinha o pensamento de continuar no meio do futebol. Era meu objetivo, eu só não sabia exatamente o que eu ia fazer. Mas sim, estar no meio do futebol. E a partir do momento que eu parei de jogar, as oportunidades foram aparecendo, né? Apareceu a oportunidade de ser treinador em escolinhas. Até o dia que chegou o convite para mim ser treinador da categoria de base do sub-13 do Ceará. Então, isso foi em 2018, né? Eu cheguei como auxiliar na base do Ceará. Logo, eu tive a oportunidade de assumir a categoria sub-13, onde eu estava há três anos, né? E, consequente, na virada do ano, eu recebi o convite para vir para o futebol feminino. Então, queira ou não, é um momento de aprendizado, é estudar. O futebol é muito dinâmico, né? Vem se modernizando a cada ano, a cada tempo. Então, a gente tem que estar acompanhando, tem que estar estudando, tem que estar buscando melhorar. Com esse novo desafio, o treinador falou sobre as suas expectativas para a temporada sob o comando da equipe. A gente sabe que o nosso maior objetivo é chegar à primeira divisão, sendo que a gente já tentou bater na trave três vezes. Então, espero que, se Deus quiser, dessa vez a gente possa conquistar o objetivo. Claro que a primeira divisão já é para o próximo ano, a gente tem outros objetivos que são primordiais, que é o campeonato cearense, né? Novamente, buscar o título, já que o campeão do ano passado foi o Fortaleza. Então, novamente, recuperar o título de campeão estadual. E, consequentemente, talvez tenha a oportunidade de disputar a Copa do Nordeste. Então, a gente vai de passinho em passinho, integral em integral, buscando, trabalhando com muita humildade, com muita fé em Deus, para que a gente, diante dessas duas competições, a gente possa fazer duas boas competições e conquistar nossos objetivos. Falando de mercado da bola, as últimas semanas de Ceará e Fortaleza foram bastante movimentadas. O Guilherme Moreira está chegando agora e vai contar para a gente quem é que vai e vem no mercado. Fala, galera! Hoje a gente vai falar de Fortaleza e Ceará. Tanto o Tricolor do Pissi quanto o Alvinegro de Boragaba Sul se movimentaram bem no mercado e surpreenderam seus torcedores. Fica ligado que hoje eu vou trazer todos os detalhes sobre isso. Mas antes, roda a vinheta! O Fortaleza oficializou na semana retrasada a contratação do meio atacante Lucas Lima. O jogador de 31 anos chega por empréstimo do Palmeiras até o fim da temporada, com o time Tricolor pagando 20% do seu salário. O meia não vinha sendo utilizado pelo técnico Abel Ferreira no Palestra Itália. Mas agora deve ganhar espaço com o argentino Juan Pablo Voivoda. Nas últimas semanas, clubes como Santos e Bahia monitoraram o atleta, mas as negociações não evoluíram. Já o Ceará, pouco tempo depois de demitir Guto Ferreira, anunciou a contratação de Thiago Nunes para o comando técnico. Thiago assinou o contrato até 2022 com o clube Alvinegro. O técnico se destacou em sua passagem pelo Atlético Paranaense entre 2017 e 2019. Pelo furacão, ele conquistou uma Copa Sul-Americana em 2018 e uma Copa do Brasil em 2019. Mas então, por hoje é só. Espero que tenham gostado do quadro. E não se esqueçam de acompanhar a gente em nossa página do Instagram, que se chama Vai e Vem de Mercado. Valeu, galera! Até a próxima semana! Bom, gente, por hoje é só. O Boletim Esportivo vai ficando por aqui e a gente espera na próxima semana.